Olá pessoal, hoje nós vamos abater essa galinha aqui ó Vamos abater? Vocês gostam muito de vídeo de batimento de galinha Eu não gosto de estar batendo galinha Vou destroncar ela aqui ó Coloquei ela aqui gente Pra ela não cair no chão, pra não ficar se debatendo muito Tá? Eu vou despelar ela ali Mas eu não vou mostrar pra vocês eu despenando ela não Aqui no fogo galinha Aí eu destronquei Que a pessoa gosta de comer assim Com o pescoço cheio né Fala, uma galinha muito bonita Tá bem pesada Ó É isso aí Ó, mil beijos Até mais E aí Tchau